Eu gosto de samba e eu gosto de axé Sou checado na bandeira, eu sou checado em chamamento Eu gosto de viola e eu gosto de maneiro Nós temos preconceito porque nós é brasileiro Nós é sertanejo, nós gosta da folia Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria Nós é sertanejo, nós gosta da festança Com nós não tem preguiça, o que toca nós dança Nós é sertanejo, nós gosta da folia Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria Nós é sertanejo, nós gosta da festança Com nós não tem preguiça, o que toca nós dança Morales e Pornelos chegando na água, vamos balançar o poeirão Segura, sanfoneiro Simbora pro batida do Morales e Pornelos O que tocar, nós dança Nós dança Você gosta de rock'n'roll e eu gosto de flashback Gosto de dançar porró E eu gosto de escutar rap Já fui na terra do funk Eu já fui pagodeiro Nós não tem preconceito porque nós é brasileiro Nós é sertanejo, nós gosta da folia Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria Nós é sertanejo, nós gosta da festança Com nós não tem preguiça, o que toca nós dança Nós é sertanejo, nós gosta da folia Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria Com nós é sertanejo, nós gosta da festança Com nós não tem preguiça, o que toca nós dança Nós é sertanejo, nós gosta da festança Com nós não tem preguiça, o que toca nós dança Ok, sim, vamos lá Com nós não tem preguiça, o que toca nós dança Woo! Com nós temos preguiça, o que toca nós dança Com nós tem preguiça, o que toca nós dança